Tudo bem com você? Vamos passear comigo aí Estamos aqui no município de Matinhos, Paraná Olha que espetáculo aí, gente Isso aqui é o finalzinho da Avenida Atlântica Isso aí eu já fiz um vídeo aí, tá? Da praia Da avenida Agora eu vou dar uma olhadinha pra cá Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pedra sobre pedra Hoje é dia 13 Respeita a rampa de acessibilidade Aqui é de ônibus, tá vendo? Só piscando alguém Falando que nós estamos indo Estamos aí Espetáculo de visual Lindo, lindo, lindo E vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos caminhar um pouquinho Vamos lá Vamos lá Olha aqui, olha que bonito, olha que bem, olha que visual bonito aqui, olha Dá uma olhadinha aí, olha O mar está querendo fazer barulho aí, olha o barulho que ele faz Ali é a praia do Marquinhos, vamos conferir? E aí Bonita, olha Aqui tem só uma piscina, piscina gostosa ali, olha Olha, tem um visual lá, vamos lá em cima, Natal Quer ficar aí? Talvez eu venha aqui e a gente não tenha nada disso, porque agora está um espetáculo Como disse, deram um capricho, também tem um visual Olha quantos barquinhos lá no fundo, olha Olha quantos barcos lá no fundo E aí Aqui tem vez para todos, tá gente? Cadeirante, pessoal todo aí pode vir aqui à vontade que tem espaço para eles curtirem aqui, ficou show o ambiente aqui, bonito mesmo, olha o visual aí gente, que show, as ondas quebrando nas pedras lá. Ah! Vento gostoso, olha o surfista lá, olha o surfista lá, para encarar a onda, será que não vai dar de cara com as pedras? Tá, deixa ele. Tá, deixa ele, tá legal, tá legal. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL